Valian, durante a pandemia o acesso à internet intensificou, né? E os produtores de conteúdo tiveram que atender uma demanda maior ainda do que já atendiam antes da pandemia. Como é que foi isso para você? E você produz conteúdo também fora de casa, só que não poderia por conta da quarentena. Como é que foi esse período para você de isolamento e de um excesso de produção de conteúdo na internet para atender a demanda da exigência das pessoas? Então, no começo da pandemia eu tinha assinado recentemente com o Energético, que eu patrocinei no meu canal, então foi o primeiro contrato de peso que eu tive, então eu tinha que entregar muito resultado. E os meus vídeos estavam indo muito bem quando a pandemia começou e todos os meus vídeos são externos. É uma exceção muito grande quando eu faço um vídeo dentro de casa. E no começo eu era o cara, o bitolado do álcool gel mesmo. Tipo, eu só pedia compras para entregar em casa, pegava todas as compras e enrolava no álcool gel, eu não saía de casa, eu fiquei em casa uns dois meses seguidos. Só que o que aconteceu? Nem para ir no Tietê? Não, no Tietê eu já tinha ido. Inclusive, deveria ter vacinado, né? Então você já estava imune. Deveria estar imune. Eu não sei pelo braço que nasceu nas minhas costas, mas eu fiz parceria com o cara de cirurgia plástica, já resolvi esse problema. Agora o que aconteceu? Aliás, depois vamos voltar nesse assunto, porque eu quero saber as consequências dessa aventura. Beleza. O que veio de doença? O que veio? O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a fazer vídeos dentro de casa, só que eu já tinha acostumado o público com vídeos externos e o meu desempenho realmente começou a cair. E eu recebi uma chamada do pessoal, falou, ó, seu engajamento caiu, nosso contrato é de tanto, você precisa entregar tanto. E aí eu fiquei com muito medo, então eu comecei a me arriscar realmente. Eu não deveria estar saindo, mas se eu não saísse, eu ia prejudicar diretamente 5 anos de trabalho para conseguir chegar naquele ponto. Então o máximo que eu consegui fazer foi sair de casa só para gravar os vídeos. Então eu estava vendo sempre as mesmas pessoas, que é o pessoal que trabalha comigo, não estava saindo de casa. Eu cheguei a alugar uma casa para fazer alguns vídeos dentro de casa, que foi o maior tempo que eu consegui passar. Então eu consegui me blindar o máximo possível na pandemia para poder trabalhar. Tive muita sorte de ter esse trabalho que me dá essa opção de poder fazer em casa, então eu até que me saí bem. Mas em questão de produzir mais, eu senti que teve um aumento nas visualizações, mas como o meu conteúdo era padronizado umas vezes por semana, não precisei fazer mais do que eu já fazia. Mas eu senti realmente que o resultado foi maior. Agora, como a gente já está mais entendendo melhor como funciona a pandemia, o que a gente consegue fazer é fazer um teste de COVID. A cada 15 dias a equipe inteira faz um teste e até então, graças a Deus, ninguém foi infectado, já tem gente que já foi vacinado e agora eu estou esperando a minha vez, que acho que é no mês que vem. Então, graças a Deus, e agora eu estou esperando a minha vez.